Fala galera, beleza? Vídeo novo no canal com mais uma dica de pesca para os amigos pescadores aí. Hoje eu vou estar falando aqui galera, ó, sobre o famoso sininho, sinalizador de pesca, né? Muito usado na pesca noturna, né? Para quem gosta de pescar com bastante varas armadas, né? Então sim, isso aqui é muito bacana, muito usado, né? E esse aqui tem um diferencial, né? Que tem essas duas opções, você está usando somente o sino e esse dispositivo que tem essa luz nele. Vou apertar aqui para ele, né? Que tem essa luz nele, né? Muito interessante, muito bacana, né? Quem pensou nessa ideia aí, foi uma ideia muito boa que a pessoa teve, né? Porque assim, a pesca noturna às vezes, né? Você quer saber onde estão as suas varas que você deixou armadas, às vezes você está longe, está acampando, né? E de longe você vai saber qual vara que está se mexendo, né? O dispositivo aqui com o som, né? Do sininho. E qual vara que está se mexendo por causa do dispositivo com a luz, né? Ele fica assim, ó, né? A vara está lá, armada lá, né? Você faz o seu arremesso, né? E vai pôr aqui em cima, aqui, ó, né? E de acordo que o peixe bater na isca lá, né? Ele vai estar fazendo esse som, né? E a vara se mexendo também, você vai saber qual vara que o peixe está fisgado, né? É muito interessante, galera. Para quem quiser adquirir aí, ó, muito bacana esse sininho, né? Fica a dica aí, para quem quiser adquirir, né? Esse sininho com a luz sinalizadora, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.